Fala galera, hoje é dia de... A Guerra de Wade Wilson É uma história da Marvel, escrita por Dwayne Swierzynski e desenhada por Jason Pearson no ano de 2010 Deadpool é uma paródia do perfil tradicional de um herói, um anti-herói totalmente diferente dos outros Quebrando a quarta parede e sabendo que é um personagem de histórias em quadrinho Aqui, Deadpool é julgado por crimes e massacres ocorridos ao longo da história Mas entender a cabeça distorcida do anti-herói e saber o que é verdade e o que é delírio é algo bastante complicado Um detalhe é que a Guerra de Wade Wilson se passa numa realidade alternativa Então não faz parte da cronologia oficial da Marvel Mas mesmo assim se assemelha bastante com os quadrinhos oficiais e até mesmo com fatos históricos reais Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito pra ajudar no crescimento do canal Já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois e pra ajudar na divulgação E dá uma olhada na loja do Nerd All Stars que também vai ter o link aqui na descrição E agora sim, vamos pra história, senta aí Senta que lá vem a história A história começa no Capitólio, onde senadores julgam uma pessoa por um massacre Essa pessoa é o Deadpool Deadpool é tratado como o Sr. Wade Wilson, seu nome real Mas ele odeia, porque imagina um gibi aonde você vê as aventuras do Sr. Wilson Não é algo muito atrativo Deadpool é julgado por um massacre ocorrido no México há uma semana Onde dois cartéis de narcotráfico foram destruídos Mas no fogo cruzado, 79 civis também foram mortos E o único sobrevivente disso tudo foi o Deadpool Ele conta os fatos pelo seu ponto de vista E revela que fazia parte de um grupo ultra secreto de mercenários chamados apenas de X O anti-herói conta que a primeira atuação da equipe foi na Nicarágua em 1983 E tinha participação dele do mercenário Sim, um mercenário chamado de mercenário, nada original E com participação de Silver Sable e também de Dominó O grupo atacou traficantes na Nicarágua em nome do governo americano Mas os senadores ali, que são o governo americano, não sabiam de nada disso O julgamento é transmitido ao vivo pela TV E nenhuma agência afiliada ao governo tinha ouvido algo sobre isso Mas em Houston, vemos o único homem que entendeu o que Deadpool dizia E leva evidências sobre os integrantes da equipe X a Jack Asbury O atual líder da empresa que fazia no passado os experimentos da arma X O senador se irrita com as piadas e respostas de Deadpool Que parece delirar e inventar essas histórias sobre a tal equipe Mas Deadpool diz que é verdade e conta como o time surgiu Pra passar mais credibilidade, Deadpool vai tirar sua própria máscara Todos se voltam pra ele, todos ficam apreensivos E no momento de maior tensão, Deadpool tira sua máscara Pra revelar que seu rosto é o do Michael Jackson Uma máscara do rei do pop debaixo da sua própria máscara Que irrita mais ainda os senadores Então Deadpool tira essa máscara pra revelar que tem a sua própria máscara por debaixo dela Mas isso foi só pra aliviar a tensão Pra agora poder continuar sua própria história Deadpool diz que seu verdadeiro rosto foi completamente destruído Graças aos bastardos do governo que fizeram experimento com ele Wade Wilson era um soldado do exército que descobriu que tinha câncer Mas recebeu a notícia de forma fria e racional Mesmo ao saber que logo estaria morto Mas na versão do homem em Houston Wade Wilson não levou essa informação nem um pouco de forma racional Muito pelo contrário Wade já era um problema antes E levou tudo isso de forma histérica Enquanto Deadpool contava essa história no Capitólio como um homem racional, forte e honrado A história se desenvolvia em Houston de forma que ele era um histérico, covarde e chorão Sem outra opção ou possibilidade de sobreviver ao câncer Wade Wilson foi submetido ao experimento Arma X Que desenvolvia testes na intenção de criar um super soldado Isso afetou a cabeça de Deadpool E na sua mente distorcida Aconteceu uma explosão no laboratório E ele de forma heróica salvou médicos e outros experimentos ali E foi por causa disso que seu rosto e corpo ficaram deformados com o fogo Ele se auto-regenera Mas por ter sido totalmente queimado Seu corpo acreditou que essa era sua real forma Mas em Houston a história é bem diferente Foram os experimentos que deformaram o corpo de Wade Wilson Deixando-o com o aspecto atual e com a mente de um lunático Deixando tudo cada vez mais confuso E além desse homem contando a mesma história de forma distorcida sobre a origem de Deadpool Outro fato confirma a veracidade da história Dominó se encontra presa num lugar secreto do governo Deadpool continua relatando as missões da Equipe X Falando sobre o Afeganistão em 1987 Onde lutavam contra terroristas e ajudaram a mudar a história Se auto-considerando como heróis Na semana anterior ao julgamento Ocorreu o acontecido em Sinaloa, no México Que matou traficantes e afetou civis Eles destruíram o cartel de drogas Mas enquanto se recuperavam depois do massacre Foram atacados pelo próprio governo E a equipe acabou sendo assassinada como queima de arquivo Menos Deadpool que conseguiu sobreviver Todo esse depoimento dado no Capitólio É refutado pelo senador Que mostra uma gravação do local Onde a tal Equipe X Massacrou a todos Até mesmo civis Mas de forma nem um pouco heróica E o senador diz que tem uma testemunha sobre isso Desse jeito um guarda aparece Trazendo Dominó numa cadeira de rodas Espantando Deadpool Ao ver que ela ainda estava viva E assim que surge Dominó dá um tiro em direção a ele Mas Deadpool desvia E a bala atinge um guarda logo atrás Assim ele pega sua arma E nesse momento Deadpool tira sua máscara E diz que esses acontecimentos Afetaram todos os integrantes Perturbou a cabeça deles E por isso Deadpool delira com os acontecimentos da sua vida Mas nesse momento Quando os guardas atiram nele Para acabar com essa loucura de uma vez por todas Deadpool para tudo aquilo As balas simplesmente param no meio do ar E Deadpool se vira ao leitor E explica finalmente tudo o que está acontecendo Deadpool nos conta E admite que estava falando só besteira A verdade é que eles são mercenários São pagos para fazer coisas Que outros não estão dispostos a fazer São pagos para matar E fazer serviços sujos E foram contratados para realizar Aquele ataque no México E acabar com o cartel de drogas Mas também foram contratados Para matar alguns senadores Que estavam no caminho do cliente Que os contratou Desse jeito Eles resolveram juntar os dois trabalhos De uma só vez Eles fizeram o serviço no México Realmente para parecer como um massacre Para que fossem notados E desse jeito Seriam enviados a julgamento No Capitólio com os senadores Assim Eles podem realizar O segundo serviço O tiro que dominó Deu em Deadpool Realmente deveria acertar O guarda atrás dele Para que Deadpool Ficasse com a sua arma E desse jeito Os dois juntos agora Podem realizar o trabalho De matar os senadores Depois da missão concluída Para fugir dali O mercenário E a Silver Sable Surgem num helicóptero Para salvar seus companheiros É onde Deadpool admite Que toda a história Que tinha contado aos senadores Era mentira E foi só para enrolar E ganhar tempo Além da história Que a gente mesmo viu Do homem em Houston Contando sobre a sua origem Também foi forjada Pelo próprio Deadpool Para enganar a gente Os leitores Assim Deadpool Foge junto da dominó Com sucesso em seu serviço Mas vindo da sua mente Distorcida A gente realmente Fica sem saber Se isso finalmente É verdade Ou se tudo aquilo Não passa de um delírio De um paciente Num manicômio E é desse jeito Que termina a história A guerra de Wade Wilson É uma história Que viaja Entre alucinação E exagero Deadpool é completamente Fora da caixinha Um maluco pirado Mas também é racional Em alguns momentos É uma HQ divertida Engraçada E até me tirou Algumas risadas Durante a leitura A arte é compatível Com o personagem E com o tom Que a história leva Então é algo agradável Deadpool não tem Muitas boas histórias O personagem É ótimo sim Mas suas HQs Não são tão interessantes Mas a guerra De Wade Wilson É provavelmente A melhor delas Assim como Deadpool mata O universo Marvel Que por mais Que não seja ótima Também é uma Das poucas histórias Que realmente São interessantes De ser lidas A guerra De Wade Wilson Também não deve Ser levada a sério É feita Na intenção De ser maluca mesmo Completamente Fora da realidade Exagerada Um humor pastelão Que pro público Certo Funciona muito bem A HQ é leve Divertida E fácil De ser lida Além de se tratar De certa forma De uma versão Distorcida Da origem Do personagem Contada pelo seu Próprio ponto de vista E o mais interessante É que essa história Viaja entre a fantasia Da cabeça de Deadpool E a realidade Cabe a você Interpretar tudo E escolher o que deseja Acreditar que seja real Ou não Alguns acontecimentos Os contados aqui São realmente Baseados em fatos Históricos Mas incluindo Deadpool E sua equipe É uma HQ Cheia de piadas De violência Que vale a pena Ser lida Para entender melhor Todo o contexto Os diálogos E as comédias Então é isso Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Nesse vídeo E se você quiser Encontrar um quadrinho Para comprar Entra pelo link Que eu vou deixar Aqui na descrição Entra na loja Do Nerd All Stars Também Para comprar Camisetas E outros itens Exclusivos Se você quiser Mandar alguma coisa Para cá O número Da caixa postal Tá